Existe um príncipe, você não vê, mas no ar existe um rei, que reina nesse mundo presente, e é o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Irmãos, esse mundo, desde que Deus criou o homem, e quando o homem caiu, e logo depois da queda, houve um homicídio, vocês sabem disso, Caim matou Abel, e logo depois desse homicídio, Deus expulsou Caim da presença dele, e ao expulsá-lo, Caim fundou uma civilização sem Deus, e essa civilização irmão, formou o mundo de hoje, essa é uma linha, existe uma outra linha, Adão então, teve um filho de novo, por nome Sete, e de Sete veio um outro filho, que tem por nome Enos, daí os homens começaram a invocar o nome do Senhor Jesus, então desde então, este mundo se separou em duas linhas, uma linha é o mundo secular de hoje, uma outra linha irmãos, são a linha dos que seguem a Deus, você, em que linha você estava? Você estava na linha do príncipe da potestade do ar, você estava nessa linha, não é isso que acabamos de ler, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, essa linha do Caim, irmãos, eles tiveram que fundar, ele edificou uma cidade, uma cidade significa, é uma administração organizada, de uma sociedade sem Deus, quer dizer, não precisa de Deus, a gente se organiza, começa então comércio, um vende para o outro, um fabrica, tem fabricante, indústria, comércio, aí começa a surgir esse mundo presente, e da descendência de Caim veio Lameque, Lameque teve três filhos, Jabal, Jubal e Tubal Caim, os três filhos geraram três grandes departamentos desse mundo atual, o primeiro departamento é de sustento, sobrevivência, o segundo departamento é de entretenimento, alegria, sem Deus, e terceiro departamento é o departamento de segurança, a partir de então ninguém mais tem segurança, porque Deus não é mais a sua proteção, ele então tem que criar armas defensivas e armas ofensivas, irmão, dessa forma está organizado o mundo atual de hoje, só que esse mundo atual de hoje, irmãos, está nas mãos de Satanás, está nas mãos do príncipe deste mundo, ele é o rei dos reinos do mundo, portanto irmão, desde então o mundo foi organizado, ele se estruturou de tal maneira, que é para e contra a vontade de Deus, frustrar o plano de Deus, de ter seus filhos e amadurecer seus filhos, depois reinar no mundo que há de vir, então o mundo atual, exatamente contra o surgimento do reino de Deus, portanto irmãos, você e eu vivemos nesse mundo, na estrutura desse mundo, nós somos obrigados, irmãos, a sobreviver nesse sistema cosmos, né, desse mundo, nós também trabalhamos, nós também com o suor do nosso rosto, obtemos o pão de cada dia, não é mesmo? Nós também estamos nesse mundo, sujeito a todos os departamentos desse mundo, em departamento de coisas boas e coisas ruins, mas tudo pertence ao mesmo, visa a frustrar o plano de Deus, visa distrair o auxílio de Deus para o plano de Deus. O sustento, trabalhar, é algo legítimo, não é mesmo? Todos precisam trabalhar para ganhar pão de cada dia, todavia irmãos, nós não podemos nos deixar escravizar. Nós precisamos ter muito claro, de que nós trabalhamos, irmãos, para a nossa sobrevivência, mas a nossa sobrevivência, irmãos, é para viver para o Senhor. Nós não somos desse mundo, Deus orou, Jesus orou assim ao Pai, Eu não oro para que os tirem do mundo, eles ainda estão no mundo, mas eu oro para que o Pai guarde-os do mal. Quer dizer, Deus não nos tirou do mundo, nos deixou no mundo, irmãos, é nesse ambiente, é que nós temos que vencer. Contra, tudo que nos distrai contra Deus. Muito trabalho legítimo, pode nos distrair de Deus. Eu não digo para você, então, deixar de trabalhar, deixar de ser o melhor funcionário, não é isso. Mas, irmãos, nós temos que ver quando eu estou indo, correndo atrás dos meus interesses. Porque Satanás sempre trabalha com interesses. Quando estou indo atrás dos meus interesses, ou indo atrás dos interesses do Senhor. Isso é muito importante distinguir. Aí, irmãos, nós nunca iremos na armadilha de Satanás. Esse mundo nos oferece todo tipo de prazer, prazeres mundanos, prazeres do pecado, prazeres das drogas, dos vícios, não é isso? Irmãos, e a escala de valores está se invertendo. Algumas décadas atrás, os jovens estavam sujeitos a todo tipo de vício, de drogas. E hoje, irmãos, estão sujeitos a uma grande onda de inversão de valores. Já a ideologia de gênero, por exemplo, já diz que o ser humano não nasce nem homem e mulher, tem que definir o sexo depois. Irmãos, isso é tudo antibíblico. A Bíblia diz que Deus criou homem e mulher. Não existe um sexo do meio. Então, irmãos, o Senhor, nós não podemos, hoje, a onda está muito forte sobre homossexualismo. Irmãos, nós não podemos nos deixar levar por essa onda desse mundo que nós sabemos qual é o seu interesse. Com que objetivo Satanás trabalha? Ele quer ir contra, frustrar o plano de Deus. Irmãos, mas como lutar contra tudo isso? Nós não temos força pra lutar contra tudo isso. Mas, irmãos, nós temos força, o Senhor nos deu poder, sim, pra nós nos refugiarmos na vida da igreja. Nós não temos, nós não fomos, a nós não foi encarregado de mudar toda essa situação do mundo. Mas, sim, a nós foi encarregado, irmão, pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho do Reino. E trazer as pessoas pra viver, mesmo no meio desse mundo conturbado, já debaixo do controle de Satanás, Nós temos um lugar, que é a casa de Deus, que é a família de Deus, que é a igreja de Deus. Um lugar, tem um ambiente de Deus, um ambiente saudável, onde nós vivemos. Nesse lugar, irmãos, nós não temos interesse. O nosso relacionamento não é por interesse. Nosso relacionamento, irmão, é de amor, é de vida, é de se doar uns para os outros, Servir uns aos outros, não é verdade? Então, irmãos, graças a Deus, nós hoje estamos no melhor lugar deste mundo. Por isso, irmãos, eu tenho o encargo de dizer pra vocês, valorize isso. Dê valor pra isso. Dê valor pra isso.